Olá, você que está inscrito no canal, você que não é inscrito, já se inscreve aí. Hoje eu vou fazer uma costela bovina assada sem água. Vamos lá aprender? Bom, aqui eu tenho a minha costela, eu vou estar usando o tomate, já vou mostrar para vocês como eu vou cortar, e a cebola. Bom, agora nós vamos fazer o nosso tempero, vamos estar adicionando o sal aqui, no caso se você quiser colocar um sal grosso, é opcional. No meu caso eu estou usando o sal normal, vou estar usando aqui um temperinho a gosto também, aquele imperchurri, o chimichurri, famoso chimichurri. E vamos estar misturando tudo aqui, deixar bem concentrado. Bom, aqui nós vamos estar cortando a cebola grossa, ó, desse jeito aqui, ó. Vamos fazer isso com as demais. Nós vamos fazer o mesmo com os tomates, cortando ele grosso assim, ó. Certo? Por que que não vamos adicionar água? Porque o próprio a cebola e o tomate já vai estar soltando a água dele. Bom, aqui, ó, nós vamos estar usando o bacon. O que que nós vamos fazer aqui? Vamos estar tirando o corinho, certo? Depois a gente pode usar isso no feijão da hora. Bom, o bacon aqui, ó, nós vamos cortar ele em cubos grandes. Assim, ó, pra adicionar também. Bom, agora na panela, nós vamos estar adicionando a rodela de cebola. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês, ó. Essa é a nossa caminha de cebola. E agora eu vou estar adicionando a costela. Vamos estar colocando uma do lado da outra. Agora nós vamos estar adicionando cebola. Vamos estar adicionando o nosso tomate. Também um do lado do outro. Fazendo uma camadinha da hora. Agora vamos estar colocando o bacon. Bom, agora nós vamos estar... Tá tudo forradinho. Vamos estar colocando no fogão. Já volto com vocês aí. E aí E aí O Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto